Pensou em culinária japonesa, aqui na região da Vila Madalena, o Zenitsu Shi se destaca com mais de 15 anos no mercado. Eu vou falar com o Sinomar e ele vai falar pra você de casa um pouquinho da estrutura e do conceito hoje que traz um diferencial até mesmo nas entradas, é isso mesmo? Correto, nossas entradas são os diferenciais da nossa casa. Nós temos o carpaccio de peixe branco flambado, maçaricado e temperinho especial com tare e furikake. Também fora ele temos o carpaccio de salmão gelo e o sashimau molho ponzo, muito requisitado. E você precisa conhecer também o rodízio completo, pratos à la carte. Vamos passar o telefone pro pessoal que queira também retirar o pedido aqui na Zenitsu Shi. Correto, só ligar no 11 30 34 6500. E pra conhecer outras unidades, acesse o site zenitsu.com.br. Pensou em culinária japonesa? Conheça o Zenitsu Shi. Correto, só ligar no 11 30 34 6500.